O Brasil e o mundo lamentam a tragédia desta madrugada que tirou a vida de vários integrantes da equipe de futebol da Chapecoense e também de jornalistas. Alguns eram aqui, da nossa região. Bastante abalados, parentes e amigos falaram sobre a trajetória desses atletas e sobre esse momento tão difícil. O pai de Matheus Caramelo, jogador da Chapecoense, que nasceu em Aracatuba e morou até os 14 anos em Clementina, a cidade vizinha, estava bastante abalado. Era um bom filho. Nossa, quando ele jogava, a primeira coisa que ele ligava para o pai, e aí pai, como é que eu fui? Fui bem? Segunda-feira, meio-dia, ele mandou a última mensagem e falou que ia embarcar. Mandou até o roteiro lá, que ele ia embarcar, o horário de chegada, o horário de saída, tudo certinho. Mesmo emocionado, ele relembrou a trajetória do filho. De primeiro, eu não tinha nem dinheiro para comprar um tênis, ele se virava, pai pode deixar, já jogou até descalço, mas graças a Deus, hoje, infelizmente, foi interrompida a carreira dele. E para mim, ele não morreu, para mim, ele está junto de mim. Ele está vivo, comendo de mim, no céu, me olhando, me incentivando, e isso é a alegria que eu tenho. O conforto que eu tenho é buscar a Deus para conformar, não só eu, mas minha família também. O amor de Matheus pelo futebol começou logo nos primeiros anos de vida. Segundo o pai dele, foi neste campinho aqui, perto da casa onde morava, que o filho deu os primeiros passos na bola. Wagner foi o primeiro técnico de Matheus, e foi ele quem descobriu o talento do garoto. Ele era o mais inibido da turma, mas só que ele aceitava o trabalho e outra coisa, ele não ia embora na hora que tinha que ir, ele ficava, se dedicava, então por isso que acho que o efeito foi isso aí, o efeito positivo foi esse, o profissionalismo já desde criança. O lateral direito e mais 80 pessoas da Chapecoense estavam indo para a Colômbia disputar o final da Copa Sul-Americana nesta madrugada, Quando o avião em que estavam caiu perto de Medellín, mais de 70 mortes foram confirmadas. Entre elas, Matheus e o narrador esportivo e empresário de Rio Preto, Deva Pascovitch, que nasceu em Monte Aprazível. O volante da Chapecoense, Sérgio Manuel Barbosa, de 27 anos, também foi confirmado como uma das vítimas. Ele começou a carreira pelo Atlético de Aracatuba em 2009, passou pelo Rio Preto em 2011 e pelo Mirasol em 2012 e fez história. Um atleta disciplinado, esforçado, apesar de ser muito forte, tecnicamente tinha muita qualidade. A humildade dele, até de aceitar o que a gente podia oferecer na época, embora ele só tinha 20 anos, de morar debaixo das arquibancadas. O último contato com ele foi há dois dias, no dia 27, e ele se mostrava bastante otimista com relação a esse jogo. Estava focado e, com certeza, isso representava o jogo da vida da Chapecoense, que é um time, é um exemplo a ser seguido. E, com certeza, foi uma perda irreparável e lamentável para o futebol. Talvez a maior tragédia do nosso futebol e que, em cheio, atinge uma pessoa tão próxima da gente.